Olá, o programa Movimento Político já está no ar e hoje nosso convidado é o deputado federal Felipe Rigoni, ele que também é pré-candidato ao governo do estado. Seja muito bem-vindo, deputado. Olá, Alexandre. Olá a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vou direto ao assunto, como é sempre o costume desse programa. Por que o povo do Espírito Santo deve votar em Felipe Rigoni para o governo do estado? Veja, eu me tornei pré-candidato ao governo do estado porque eu acho, sinceramente, Alexandre, um absurdo um estado como o Espírito Santo, que é pequeno, que é organizado, nós somos nota A do Tesouro Nacional. Eu acho um absurdo um estado como esse ainda ter 600 mil pessoas que não têm acesso à água tratada, ainda ter mais de 390 mil pessoas abaixo da linha da extrema pobreza e uma série de outros problemas sociais que eram para ter sido resolvidos no século XX, não agora. E, além de tudo, nós temos que preparar o Espírito Santo para o mundo do século XXI. Então, eu me tornei candidato ao governador justamente para trazer propósitos e soluções para estes problemas e para inaugurar um novo ciclo político no Espírito Santo. O último país a tratar plenamente o seu esgoto no leste europeu foi em 1957. Hoje, a gente ainda discute saneamento básico, se joga ou não joga esgoto na Baía de Vitória, por exemplo. Como é que o senhor pretende resolver esse problema? Veja, isso é um problema de modelo. A gente usa um modelo que foi inaugurado ali na época da ditadura, que são empresas estatais que têm total responsabilidade, praticamente, pelo saneamento. No Brasil, 70% de todo o saneamento que existe, e é muito pouco que existe, é feito por estatais e estaduais, como a CESAN. Esse modelo se esgotou, não funciona mais. Nós precisamos da capacidade de investimento no setor privado e da capacidade de gerenciar o setor privado. Então, por isso, a gente precisa, sim, privatizar a CESAN. E chamo o BNDES, que é quem sabe modelar esse tipo de coisa, para que a gente consiga, através de concessões e PPPs, adiantar muitos investimentos e acelerar o processo de universalização do saneamento. Então, uma das bandeiras do senhor é a privatização da CESAN. Não como, com certeza, é uma das bandeiras, mas não como privatização e só. Não é para arrecadar dinheiro. É porque a gente tem dois objetivos. Universalizar o saneamento e reduzir as perdas. A CESAN, assim como a média brasileira, perde, em média, 40% de toda a água que é distribuída por ela. Isso é muito ruim. Gasta mais energia, é um problema ambiental e as tarifas ficam mais caras. Então, a gente precisa privatizar para conseguir duas coisas. Capacidade de investimento e capacidade gerencial que o setor privado tem. O senhor estudou outros casos? Muitos casos. Um caso muito claro para a gente aqui e está muito próximo de nós foi a CEDAI. A CEDAI acabou de ser privatizada, vamos dizer assim, que é a empresa de saneamento do Rio de Janeiro. Eles conseguiram no processo, foi um investimento de quase 50 bilhões de reais. Um pedaço disso é outorga, ou seja, foi para o caixa do governo e um pedaço enorme vira obrigação de investimento. Isso vai gerar muito emprego no Rio de Janeiro e vai resolver a questão do saneamento muito mais rápido do que seria resolvido pela CEDAI sozinha. Além do saneamento, deputado, o que mais o senhor apontaria como problemas graves que devem ser atacados de imediato no eventual governo do senhor? Bom, você tem, obviamente, a questão do saneamento, que me toca muito especialmente, porque eu fui vice-presidente da comissão que discutiu o novo marco legal do saneamento aqui no Brasil. Mas, naturalmente, nós temos um problema muito sério na educação, que, apesar de nós termos evoluído muito no Espírito Santo, a gente era segundo lugar até pouco tempo, mas a gente é segundo lugar com nota 4.6, e no passo de ano. Então, nós precisamos fazer um baita de um programa de aceleração do aprendizado, que significa treinar melhor os professores, treinar melhor os diretores, fazer uma carreira decente para eles, trazer os melhores modelos, como é o modelo de escola em tempo integral, mas precisa ser mais ampliado e ter mais rigor metodológico, para a gente conseguir, de fato, gerar oportunidade. A grande questão de um futuro governo nosso é a geração de oportunidades. Aí você tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Precisa melhorar a governança do governo, o governo precisa ser mais digital, porque nós estamos numa era, Alexandre, que se o governo não se digitalizar, ele nem governa mais. Porque está todo mundo com um smartphone, muita gente com acesso à internet, a gente precisa, inclusive, fazer um programa de inclusão digital, e o governo vai precisar se digitalizar, inclusive para integrar melhor as políticas públicas. Porque não adianta eu fazer a caixinha da saúde, a caixinha da educação, a caixinha do saneamento, a caixinha da segurança. O indivíduo é um só, e passa por todos esses processos. Se eu conseguir, se a gente consegue, e é possível fazer isso muito rápido, digitalizar o governo por completo, você consegue integrar esses dados e ter muito mais qualidade nessas políticas públicas. E, naturalmente, inaugura-se um novo ciclo de desenvolvimento com isso. Valorização do professor também entra nesse plano do senhor? Com certeza entra. Óbvio, você tem que respeitar todas as questões fiscais, mas você tem que fazer uma carreira decente para o professor, não só que valorize ele financeiramente, mas também, mas que estimule ele a se formar cada vez melhor, que estimule ele a se preocupar, de fato, com o aprendizado do aluno, que é uma coisa que eles já se preocupam, mas você precisa ter isso no sistema de incentivo da carreira, aí sim você consegue ter um processo de aceleração do aprendizado. Outros candidatos, outros pré-candidatos já passaram por aqui e bateram muito forte na segurança pública. O que o senhor pensa, qual a avaliação que o senhor faz desse setor no Espírito Santo hoje? O Espírito Santo claramente tem evoluído nessa questão, mas segurança pública, Alexandre, ela não é só uma questão de polícia. É óbvio que a gente precisa ter policiais bem treinados, bem equipados e bem pagos na rua. É claro que a gente precisa incorporar todas essas novas tecnologias que aumentam a produtividade do policial, que a gente nunca vai ter o quantitativo necessário de policiais na rua. Não tem jeito, não tem dinheiro para isso. Mas dá para você, através de treinamento e tecnologia, aumentar a produtividade do policial, ou seja, com cada policial conseguir evitar muito mais crimes. Mas o central aqui não é o processo da polícia. O central é o processo social, porque a polícia age quando tudo já deu errado, quando o crime aconteceu ou está para acontecer. O que a gente precisa fazer é fazer de fato um grande programa social que envolve educação, que envolve saúde, e, centralmente, geração de emprego e renda, especialmente para a juventude, nas comunidades mais carentes, e aí sim você resolve a questão da criminalidade. Porque o problema capixaba hoje, mais do que a questão dos homicídios, que tem reduzido consistentemente ao longo dos últimos anos, é crime contra o patrimônio. É rouba, furto de carro, de televisão, de não sei o quê. Esse é o grande problema hoje que a gente vê. E é por isso que a gente tem essa sensação de insegurança muito grande em todo lugar que a gente vai. Para resolver isso, você tem que gerar oportunidade. É geração de oportunidade de emprego e de renda que resolve essa questão. Mas, deputado, essa não é a base, isso tudo que o senhor citou agora não é a base do programa Estado Presente do atual governador? É parte disso. Não deixa de ser... O que o senhor faria diferente? O que o senhor faria diferente é o seguinte. Primeira coisa, uma integração muito melhor das políticas públicas e um diálogo maior com as comunidades. O que a gente percebe quando a gente vai nas comunidades, que recebem o programa Estado Presente, é que elas falam assim, não, eles chegam aqui, falam que vão fazer um monte de investimento social, enfiam um equipamento público aqui e não conversaram com a gente sobre o que a gente quer, o que de fato são os problemas da comunidade. Você precisa dialogar com o povo que está ali. O Estado Presente não é um programa mal concebido, ele é um programa mal executado. Se você vai na comunidade, converse com a comunidade, com os moradores de lá, qual é o grande problema daqui? É um problema de saúde? É um problema de geração de emprego? É um problema de educação? Porque cada comunidade tem uma vida diferente. O senhor acha, então, que falta diálogo entre a sociedade e o atual governo? 100%. Falta muito. Todo lugar que eu vou, por mais que existam tentativas do governo de fazer esse tipo de diálogo, existe uma reclamação muito séria de falta de diálogo. Além dos canais digitais que o senhor promete abrir, o que o senhor mais faria para atrair essa população e dialogar com ela? Você precisa ter pessoas no governo que antes de você propor uma política pública para uma comunidade, para um bairro, para um setor específico, você precisa fazer um processo de diálogo com eles. Porque a boa política pública, Alexandre, ela tem dois grandes aspectos. Três, melhor dizendo. Primeiro, tem que ser baseada em evidências. Tem que ser baseada nas melhores práticas, no que funciona e não funciona no mundo inteiro. Segundo, ela tem que ter respeito ao contexto local. Não adianta eu passar uma régua no Espírito Santo, achar que é uma coisa só, e aplicar a mesma coisa em montanha e em Guaçuí. Eu tenho que ir lá e entender qual parte da política pública que eu estou tentando aplicar que faz sentido para aquela região e qual parte não faz. Isso é respeito ao contexto local. E o terceiro pilar é a avaliação de resultados. Porque você precisa sistematicamente avaliar se deu ou não deu certo e modificar ao longo do processo. Para isso precisa de equipe. O senhor tem essa equipe, pretende contratar como, vai buscar na iniciativa privada, como que o senhor vai lidar com contratações no eventual governo? Não, no nosso governo, o que a gente vai fazer? Óbvio que parte dessa equipe eu tenho, são pessoas que me acompanham há algum tempo. Lembrando que no meu mandato eu fiz processo seletivo para todos os meus assessores, com exceção da minha chefe de gabinete, que já trabalhou comigo há muito tempo. E é mais ou menos desse jeito que nós vamos fazer. Nós vamos buscar ou para o processo seletivo ou para o hunting, que a gente fala, que é um outro processo de seleção de pessoas, as melhores cabeças para cada uma das áreas. Para de fato entregar resultado. Uma das coisas que a gente tem como premissa, você não faz um governo sozinho. Não adianta ter uma figura messiânica que resolve as coisas. Você precisa de uma baita equipe que entende do que está fazendo e que sabe fazer a coisa acontecer. Seja no setor privado, seja no setor público, não importa, tem que trazer gente boa. E falta isso na tua gestão? Falta muito. Eu acho o Renato uma pessoa maravilhosa. O senhor foi do partido dele? Foi do partido dele. Eu acho que ele faz um governo mediano e eu acho que ele tem uma equipe péssima. O que o senhor faria diferente? Eu sei que a gente apontou várias coisas aqui, mas o que o senhor faria de imediato, de diferente de Renato? Eu selecionaria uma equipe muito melhor do que a dele. A primeira e principal coisa que eu acho que tem que ser feita, é uma seleção de equipe muito melhor. com todo o respeito das pessoas que estão lá, mas eu acho que tem uma série de pessoas que ou não entendem o que estão fazendo ou estão fazendo menos do que poderiam fazer. Isso é uma reclamação muito clara e não é só minha. Quando você viaja no Espírito Santo, todo mundo fala, nossa, Renato, essa pessoa é maravilhosa. Mas a equipe dele... O senhor estende essa crítica ao atual secretário de saúde, que não é do Estado? Não é porque ele não é do Estado. Eu acho que é porque ele não é um bom gestor. Ser ou não ser do Estado, ser do Estado ajuda muito porque você tem um histórico daqui. Mas ser ou não ser do Estado não é necessariamente o principal critério. O principal critério é se a pessoa é ou não é uma boa gestora. Teve boas decisões na pandemia? Teve boas decisões na pandemia. Mas você tem um problema muito sério de descentralização da saúde em todo lugar que você vai. É um absurdo completo. A pessoa lá de São Mateus tem que se deslocar para Vitória para fazer uma limpeza de dente. Eu ouvi isso semana passada. É um negócio que não entra na minha cabeça, não faz sentido. Pegando esse exemplo aí, isso também é necessário para uma audiência pública, para uma audiência com presidiário, por exemplo. Lá de São Mateus para fazer uma audiência no centro de Vitória. Vale para tudo. Vale para tudo. Qual é a grande questão que eu acho que a gente precisa mudar? E é a primeira parte do meu plano de governo. É você fazer um governo descentralizado. A governança, inclusive, tem que ser descentralizada. Você tem que pegar os conselhos regionais de desenvolvimento, que já foram relativamente formados. Você precisa melhorar a formação deles. E precisa dar poder, inclusive, orçamentário. Porque não adianta eu, lá do Palácio Anchieta, achar o que é necessário lá em São Mateus, ou lá em Guaçuí, ou lá em Anchieta. Eu preciso conversar com a população de lá, prefeitos, vereadores, empresários, num conselho, num fórum específico para isso, presidido pelo governador, inclusive, e decidir junto quais serão os grandes investimentos daquela região. A Muniz já não é para isso? Não. A Muniz não é para isso. A Muniz é representante dos prefeitos. O que a gente está falando aqui é uma governança regionalizada. Que é o quê? O Espírito Santo tem 10 micro-regiões, certo? Pelo IBGE. Cada uma tem que ter um conselho de desenvolvimento. Que é formado, sim, pelos prefeitos, por representantes vereadores, por representantes de sindicatos, associações comerciais, empresariais, pelas universidades que tem na região. E você decidir junto com esse conselho o que vai acontecer na região. Quais serão os investimentos do governo do Estado lá. Falar em decisões conjuntas e investimentos, o senhor, de forma inédita, adotou a distribuição de recursos mediante apresentação de projetos. Como é que está isso? É uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito no meu mandato. É por isso que eu estendo isso ao nosso futuro plano de governo, que é o nosso edital de emendas. Que todo o Espírito Santo envia projetos. Ele passa por um crivo técnico, primeiro. A gente tem um conselho enorme de especialistas em todas as áreas, externos ao gabinete, que fazem avaliação e mandam vários projetos para a final. E a final que decide é o povo. É por votação popular que a gente decide para onde vai o nosso dinheiro. Inclusive, está já em votação os projetos de saúde neste momento. Quantos projetos chegaram até o senhor? Dá para mensurar? Ah, foram mais de 1.500. 1.500 projetos. É. Você se sente feliz com esse retorno? Feliz demais. Porque, assim, além de ter conhecido projetos superlegais, e eu não decido nada, né? Eu fico só torcendo pelos projetos que são bons, que eu gosto. Porque, de fato, é a população que vai lá no nosso site e vota. Esse ano, por exemplo, na final, nós temos 125 projetos. Na final. Na final. É. Que está acontecendo agora. Então, assim, eu fico muito orgulhoso porque tem coisas maravilhosas que aconteceram e que não aconteceriam se não fosse o edital. Vou dar um exemplo aqui. A FEC, que é a Associação Feminina de Combate ao Câncer, ela conseguiu, no nosso edital, no primeiro edital, inclusive, bom, no segundo, 2020, o primeiro PET scan público da história do Espírito Santo. Tá? Até o momento, não existia um PET scan. Para quem não sabe, aquele aparelho gigantesco que você faz o exame para mapear o câncer. Entendeu, pessoa? Sim. E só tinha no setor privado. Agora, vai ter um lá, no Hospital Santa Rita. Por meio de emenda do senhor? Por meio de emenda nosso. Que foi pela edital. O pessoal foi lá, fez o projeto, votaram e ganharam. Uma pergunta capciosa. Eu sei que você não precisa de muita experiência, você não, 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 imediatamente, você não precisa de uma larga experiência na vida pública para ser um bom gestor. Isso está claro. Mas o senhor se considera capacitado tendo participado de três anos e meio apenas de vida pública? É porque não é só três anos e meio de vida pública, né? E não é só a vida pública que importa. Para mim, muito mais que a idade, a maturidade que é necessária para a gente assumir um posto como esse. Eu venho há bastante tempo me preparando, eu fiz um mestrado em uma das melhores universidades do mundo em políticas públicas para ser um bom político e tenho naturalmente esses três anos no Congresso Nacional muito intensos e que me ensinaram muito. Então, sim, acredito que estou preparado. O senhor não sendo eleito, quais são os projetos, já que o senhor é de Linhares, uma região importante do Espírito Santo, uma região econômica, economicamente importante para o Espírito Santo, em acontecendo esse acidente eleitoral, o senhor não sendo eleito, quais são os planos do senhor? Não pensei nisso ainda. Eu só trabalho com o plano A, Alexandre. O plano A, B, C, D, E, F, E, me eleger governador do Estado justamente por conta deste fato que eu falei no início. A gente precisa dar um salto com o Estado do Espírito Santo. Precisa inaugurar um novo ciclo, né? Por melhores que eles tenham sido, nós estamos trocando entre Paulo Artungo e Renato Casagrande há 20 anos. O senhor toca sempre nesse assunto, né? Quando fala com a imprensa. Por quê? O senhor acha que esse ciclo já se extinguiu? Já se extinguiu por duas razões. Não há projeto de futuro, claro, na mesa. É por isso, inclusive, que eu estou rodando muito o Estado para a gente montar um projeto para o Estado e ser apresentado ali em julho. E não há lideranças sucessórias que foram formadas pelos dois. Eu gosto muito dos dois, eu repito isso aqui. Pessoalmente falando, gosto bastante dos dois. Agora, é um ciclo que se esgotou. As pessoas, a gente é passageiro, especialmente na política. E eu acho que o Renato não entendeu isso ainda. Por falar em passageiro, estima-se que vai haver, todo ano, essa estimativa de que vai haver uma renovação muito grande na Assembleia Legislativa. como é que o senhor pretende lidar com essa renovação e com a chegada de novos nomes nessa composição política? Porque não se governa sem a Assembleia, sem os poderes, né? Não, não se governa sozinho. Quem acha isso é um iludido. A política, ela é a arte do diálogo. É uma coisa que eu aprendi, inclusive, antes de assumir meu mandato. Na política, você não escolhe o seu interlocutor. Escolheram por você. Foi o povo ao votar que escolheu os 30 deputados estaduais, os 513 federais e os 81 senadores, do nosso país, do nosso estado. Então, você tem que fazer tudo com base em muito diálogo. Então, é sempre mostrando os projetos. A gente tem o nosso projeto, não vamos apresentar nas eleições. E é sempre mostrando esse projeto e o quão que ele pode ser de benefício para a população que a gente vai governar. Ok. Nós já estamos caminhando aí para o final do movimento, do programa Movimento Político que ouviu o deputado federal pré-candidato ao governo do estado, Felipe Rigoni. Ele que é lá de Linhares, a rica região de Linhares. Deputado, o senhor tem um minuto, um minuto e um pouquinho para conversar com o seu eleitorado. As câmaras estão abertas. O que eu quero reforçar aqui é o que eu já venho falando aqui e em todos os outros lugares que eu vou. O Espírito Santo vive ciclos políticos que, por coincidência, acabam durando 20 anos, mais ou menos. A gente está neste último ciclo que foi protagonizado por Paulo Renato há exatamente 20 anos. Foi um ciclo bom, resolveu vários problemas que o Espírito Santo precisava resolver, mas não resolveu um monte de problema. E eu repito eles aqui. Nós temos 600 mil pessoas que não têm acesso à água tratada, mais de 390 mil pessoas que estão abaixo da linha da extrema pobreza. Inclusive, isso aumentou mais do que os outros estados ao longo dos últimos anos. Então, a gente precisa resolver esses grandes problemas. E para fazer isso, nós precisamos de um novo modelo de governança, de um novo ciclo político. É por isso que eu me coloco à disposição da população capixá para ser governador de estado. O programa Movimento Político só tem a agradecer ter recebido aqui em nossos estúdios o deputado federal Felipe Rigoni. Até a próxima. Obrigado.